Hoje no dia das mulheres, nós resolvemos homenagear as mulheres que são os nossos principais clientes. Sem as mulheres no shopping, qual graça teria nos shoppings e tudo. Então a gente resolveu homenageá-las com esse dia especial. Um dia que elas pudessem ter belezas, um pouco de saúde e um pouco também de bem-estar. Então a gente alinhou junto com a equipe do Hélio, junto com a equipe do Espaço da Beleza e com a Drogazil. Tudo isso para a gente oferecer para as mulheres nessa tarde de hoje. Afinal de contas, o dia é delas. O Pátio mais uma vez surpreendendo as clientes. Música também, alinhando sempre essa questão cultural dentro da nossa programação. Hoje no Dia Internacional da Mulher, a nossa equipe, a nossa família Hélio, está aqui hoje no Shopping Pátio Brasil, promovendo a tarde da beleza com serviços de corte, modelagem e sobrancelha. Essa foi a forma, o motivo, né? Para a gente estar aqui homenageando todas, deixando cada vez mais bonita, todas muito vaidosas. Estamos super felizes, é super gratificante. Elas estão saindo muito felizes, estão super satisfeitas. Prazer muito grande, não só para as mulheres, mas para nós profissionais. Porque estamos aqui para servir sempre. Música 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 Música